Fala, galerinha! Tudo bem? Aqui é o professor Micael para mais uma aula de educação física. Vocês estão bem? Estão se movimentando? Espero que sim, né? Então vamos lá! Hoje a gente vai se movimentar um pouquinho, certo? Sair do estado de repouso, dessa preguiça que vocês estão, né? E vamos chapalhar o esqueletinho, beleza, galera? Então é o seguinte, hoje a gente vai fazer como? Vai fazer junto, eu e você. Tá? Não vai ser um passeio pela floresta, não vai ser nada desse tipo. Vocês vão fazendo junto comigo os desafios aí, eu vou fazendo, agora a gente faz isso, agora a gente faz aquilo. E vocês vão fazendo junto comigo, beleza? A gente vai trabalhar o corpo inteiro. Trabalhar um pouco da coordenação motora. Por que coordenação motora? A gente vai mexer braço junto com perna e assim vai, beleza? Um pouquinho de lateralidade, equilíbrio, vamos saltar, beleza, galera? Todos prontos, então? Vamos lá? O que vocês acham? Animados? Professor, precisa de algum material? Não. Só um espacinho pequeno, certo? Nada demais. Beleza, então? Vamos lá. Então pra gente começar, a gente vai fazer um exercício que muita gente conhece. É o polichinelo. Como que é? Quem lembra? Faz aí. E isso aí, ó. Mão em cima, abriu a perna. Certo? Entendido? Abriu, fechou. Vamos lá? Todo mundo junto, vamos fazer agora dez vezes o polichinelo. Atenção, valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Quem conseguiu fazer as dez vezes? Isso. E me diz uma coisa, você errou alguma? Fez assim? Não era assim. Fez? Errado? Não tem problema, pode falar. Isso aí. Então a gente vai trabalhar a coordenação motora, certo? De uma maneira bem tranquilinha. E aos poucos a gente vai aumentando a dificuldade. Combinado? Agora, esse polichinelo estava muito fácil. Vamos para o próximo? Todo mundo coloca uma perna na frente. Isso. Qual perna é essa? Direita. Agora todo mundo coloca a mão esquerda lá em cima. E a direita deixa aqui atrás. A gente vai trocar. As duas coisas ao mesmo tempo. Ó. Certo? Quem consegue, vai trocar no ar. Quem não consegue, vai fazer assim. Até conseguir trocar no ar. Beleza? Vamos lá? Vamos fazer dez vezes. Atenção. Então, prepara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Gostei de ver. Agora é o seguinte. Vamos lá. Agora a gente vai para o próximo desafio. Professor, esse foi fácil. Vamos ver o próximo. Professor, foi muito difícil. Não tem problema. Faz no seu tempo. Sempre o professor está falando. Faz assim, faz... Para você fazer no seu tempo. Beleza? Então, vamos lá. Agora é o seguinte. Quero ver quem vai conseguir esse. Nós vamos fazer duas vezes o polichinelo normal. E quatro vezes o frontal. E agora? Seguido, sem parar. Vamos tentar? Então, vamos lá. Ó. Um, dois, juntou. Já começa para frente. Um, dois, três, quatro. E aí? Quem conseguiu? Vamos lá de novo? Atenção. Agora direto, hein? Sem parar. Um, dois, um, dois, três, quatro. Aê! Eu vi que a maioria conseguiu. Parabéns. Vamos lá. Próximo desafio que a gente vai fazer agora. O que vocês acham que vem aqui na frente? Agora a gente vai fazer o polichinelo cruzado. Como assim, professor? Ó. Coloca a perna esquerda na frente da direita. Colocaram? Atenção. Esquerda na frente da direita. Isso. Coloca o braço direito aqui. Braço esquerdo por cima. Certo? Vai abrir. Agora vai fechar ao contrário. A esquerda, ó. A direita na frente. Esquerda por baixo. Direita por cima. Entenderam? Ó. Abriu, trocou. Ó. Abriu, trocou. Ó embaixo agora. Entenderam? Quem consegue fazer? Vamos lá, então? Agora é direto, hein? Sem parar. Fechou? Vamos tentar, então? Atenção. Escolhe uma para começar. Eu escolhi começar com a direita aqui na frente. Certo? E a direita por cima. Atenção. Valendo. Abriu, trocou. Abriu, trocou. Abriu, trocou. Abriu, trocou. Abriu, trocou. Abriu, trocou. Aê! Quem conseguiu? Ah, duvido que acertaram todas. Conseguiram um pouquinho? Ah, confundiu a cabeça um pouco? Se confundiu, não tem problema. O que você faz? Começou lá aqui, ó. Vamos lá. Todo mundo aqui, certo? Assim. Vai abrir e vai trocar. Opa, é essa. Certo? Opa, é essa. Abri, trocar. Abri, trocar. Até ficando mais rápido. Daí você vai conseguir depois fazer direto. Certo? Beleza, galera? Então, ó. Vamos lá para o nosso próximo desafio. Agora, a gente vai fazer os três polichinelas que a gente aprendeu. Quatro vezes cada um. Combinado? Quatro vezes o normal. Quatro vezes o frontal. E quatro vezes o cruzado. Combinado? Atenção. Três, dois, um. Valendo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, junto aqui, ó. Um, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Fechou, galera? Boa! Fica o desafio para vocês, então. Tentar fazer mais vezes, mais rápido. Inventar movimentos com esses polichinelos. Beleza? Tem que usar braço e perna. Fechou? Um abraço para o Sr. Micael e até a próxima.